Vídeo de hoje no Rods Online nós vamos falar sobre a galhada do Paul Stanley em 1982 Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever e para você que está retornando a casa Muito obrigado por mais uma visita, vou pedir para vocês deixarem aquele bom e velho like maroto E no vídeo de hoje nós vamos falar de Kiss, vamos falar de Paul Stanley Mais precisamente de alguns trechos aí da biografia do Paul Stanley Que é o Face the Music, Uma Vida Sem Máscaras em português E o Paul Stanley, entre 1982 e 1983, o Paul Stanley teve um relacionamento com a atriz Dona Dickson Então, guarda esse nome aí Paul Stanley relembra que ele estava num restaurante e a Dona Dickson entrou em 1982 Junto com uma colega de apartamento E ele conta que a beleza da Dona Dickson era uma coisa assim cativante Que ele ficou paralisado, ficou imediatamente interessado na Dona Dickson Mas ele conta que ela era tão bonita que ele não teve coragem de chegar E o que ele acabou fazendo? Chegou na amiga Saiu com a amiga da Dona Dickson algumas vezes Mas ele percebeu que o interesse dele era mesmo na Dona Dickson E aí, depois de algum tempo, ele acabou chegando e eles começaram a ter um relacionamento Bom, ela nessa época aí, ela estava iniciando na carreira de atriz E ela conseguiu um papel junto com o Tom Hanks Numa série chamada Boston Buries E aí, o Paul Stanley ficava, ela gravava muito em Los Angeles E o Paul Stanley fazia muito aí a ponte aérea americana Nova York, Los Angeles E a Dona Dickson também, ela ficava muito tempo no apartamento do Paul Stanley em Nova York Vamos relembrar também, galera, que nessa época aí, o Kiss estava gravando essa obra-prima aqui, na minha opinião Que é o Creatures of the Night E aí, lembrando também, que nessa época, Paul Stanley estava vivendo vários dramas ali Entre eles, o Kiss estava em baixa A saída do Ace Frehley Que já tinha avisado de antemão que estaria saindo fora da banda Paul Stanley conta, inclusive, que ele chegou a dirigir até a casa do Ace Que morava afastado um pouquinho na época, na ocasião Paul Stanley passou um dia inteiro com o Ace Aliás, fica bem claro que o Paul Stanley gostava bastante do Ace O problema dele, fica bem claro que era com o Peter Cris Mas que ele gostava bastante do Ace Porém, nessa época, todo mundo sabe O Ace estava enchendo o pote de cachaça Estava usando tudo que é droga E realmente não tinha mais condições de se manter na banda E o Paul Stanley e o Gene sabiam disso Bom, a verdade é que o Ace quis sair da banda O Paul Stanley ainda tentou convencê-lo a ficar Mas o Ace estava irredutível E na época, o Bill Alcoin, que era o empresário do Kiss Ele conseguiu convencer o Ace a fazer algumas ações promocionais Foi negociado aí pra ele aparecer na capa do disco E só isso, o Ace não faria a turnê Já ia meter o pé Bom, então, enquanto rolava tudo isso aí O Paul Stanley estava com esse relacionamento Que foi um relacionamento conturbado com a dona Dixon E tinha um outro detalhe também Nessa época, eu já comentei lá no vídeo do Crazy Nights Que nessa época aí o Gene Simmons Ele estava investindo na carreira dele de ator Quando o Paul Stanley teve aquela conversa Que o Gene quase saiu da banda Isso foi em 85 Mas a parada começou Lá no início da década de 80 E aí o Paul Stanley teve um entreveiro com o Gene também Que o Gene colocou várias... O Paul Stanley conta que chegou um dia no estúdio Pra gravar o Critics of the Night Que eles gravaram em Los Angeles O Paul Stanley chega lá Porrada de criancinha pra gravar O Paul Stanley, o Gene Simmons Que porra é essa aí, essas crianças aí? Porra, isso não é um absurdo não, cara? Porra, se liga! O Gene tinha prometido a algum pai de uma daquelas crianças lá Que era um produtor de Hollywood Que iria colocar as crianças pra fazer um coral num disco do Kiss Em troca de um papel O Paul Stanley, obviamente, ficou full pistola E não concordava com esses métodos do Gene Ele achava que o cara queria ser ator O cara tinha que fazer a oficina de atores E aí catar um papel E não ficar se utilizando de troca de favores Então, tudo isso aí tava mexendo muito com o emocional do Paul Stanley Ele conta, diversas vezes, inclusive Que ele tinha sintomas claros de depressão E em relação a relacionamentos Isso aí fica claro também Durante todo o relato do Paul Stanley Que ele sempre que terminava um relacionamento Ele sentia uma depressão profunda E o que salvava ele era justamente o Kiss Bom, então voltando a Donna Dixon A série Boston Buddies foi cancelada E aí ela conseguiu um teste Pra um filme que se chamaria Dr. Detroit e Suas Mulheres Filme esse Estrelado pelo Dan Nackroyd Eu acho que é assim que se fala o nome dele Pra quem não se lembra Ele fez Os Irmãos Caras de Pau Fez um filme chamado Trocando as Bolas E eu acho que ele é mais conhecido Pelos Caça Fantasmas E aí o que chamou a atenção do Paul Stanley Foi que ela ficou elogiando muito esse ator Paul Stanley achou aquilo meio exagerado Mas passou Bom, aí começaram as filmagens do filme Paul Stanley foi até o set de filmagens em Chicago E aí ficou lá acompanhando a Donna Dixon Deu um anel de brilhantes pra ela Ele achava que a relação dele estava meio estagnada Estava meio morna E um outro detalhe interessante Donna Dixon de vez em quando Dava uns perdidos no Paul Stanley Paul Stanley ligava Lembrando que naquela época não tinha telefone celular Não tinha zap, não tinha nada Paul Stanley ligava, não conseguia falar com a mulher A mulher ficava dois, três dias sumida Paul Stanley achava aquilo estranho Mas resolvia não interpelar Pra não estragar mais o relacionamento Ele falava que a mulher era tão bonita Que aquilo ali já deixava ele feliz Por saber que ele estava com ela Então ele deixava passar Essas situações aí meio estranhas Ah puta, eu não sei por onde anda, coitado Deve estar toda ralada, piranha Um belo dia Paul Stanley encontra no seu armário Um novo casaco de peles da Donna Dixon E aí ele resolveu interpelar Esse casaco aqui E ela falou que aquilo era um casaco lá Que tinha sido usado numa filmagem lá Paul Stanley deixou passar Mas achou aquilo estranho também E foi aí que ela começou a reclamar Que ela estava se sentindo sufocada Que o Paul Stanley não dava espaço pra ela Paul Stanley falou que ele não queria ser Só mais um cara saindo com ela E que ele não queria dividi-la com ninguém E ainda assim a Donna Dixon falou que estava precisando de espaço Nesse meio tempo já estava rolando a turnê do Creatures of the Night Aliás eu não vou falar nas gravações do Creatures of the Night Senão esse vídeo vai ficar muito extenso E aí o Paul Stanley achou No meio das coisas da Donna Dixon Uma camiseta Um slogan escrito Martha's Vineyard Cara, ele achou estranho aquilo Martha's Vineyard Mais um dos mistérios envolvendo a Donna Dixon Que ele também não quis se aburrecer E aí Cada vez mais a mulher falando que precisava de espaço Ficavam duas horas ao telefone A mulher reclamando do Paul Stanley E aí ele falou assim Bom cara, se essa mulher quer terminar comigo Ela vai ter que fazer isso cara a cara E aí ele comprou uma passagem pra ela Ir até o encontro dele durante a turnê E aí quando chegou lá eles tiveram uma conversa E a mulher deixou claro que realmente Não queria mais nada com o Paul Stanley O Stanley obviamente ficou arrasado Alguns meses se passaram O Paul Stanley falou que não aguentava mais Precisava preencher aquele vazio E ele, na cabeça dele Ele achou que um pouquinho da Donna Dixon Era melhor que nada E aí ele resolveu se rebaixar Ligou pra mulher Aí ficaram horas conversando E esses contatos começaram a se tornar mais frequentes O Stanley fala que ficou se falando de novo Inclusive quando eles se tocaram em Los Angeles Ela chegou aí pro show Eles se encontraram, ficaram, enfim Bom, um pouquinho antes Do que embarcar Pra Pra famosa turnê Bom, pelo menos famosa pra nós brasileiros Pra famosa turnê sul-americana Do Creatures of the Night Onde eles tocaram aqui no Rio de Janeiro Em São Paulo E em Belo Horizonte O Paul Stanley encontrou Um... Ele... Na verdade encontrou não Ele viu Uma nota de jornal Falando que a atriz Dona Dixon Estava Casada Com o Dan Ou seja Já estavam casados Já tinha três meses Já tinha um tempinho já E durante todo aquele tempo Que a mulher estava com o Paul Stanley Que começou a fazer o filme com o Dan E o Nick O Paul Stanley, ó Isso pra mim é uma vadia A senhora pra mim é uma vadia Paul Stanley não satisfeito Foi lá Ligou pra mulher Pra cobrar Pra cobrar geral Sabe o que aconteceu? A mulher ainda esculachou com ele Não teve nenhuma explicação Nenhum pedido de desculpa E o Paul Stanley caiu ainda mais em depressão É, meus amigos Paul Stanley foi galhudo Entendeu? Dona Dixon Meteu galha no Paul Stanley Não quero saber se a vocalista do Kiss Foi lá Botou galha no Paul Stanley Com o Dan and Eckroyd É, galera Essa história aí está no livro do Paul Stanley Face the Music Se você não adquiriu a sua cópia Acredito que você ainda encontra fácil Já saiu em português Deixa aí nos seus comentários Se você já leu o livro Se você já sabia dessa história Eu vou ficando por aqui Se você não é inscrito do canal Por favor, se inscreva Não se esqueça de deixar aquele like maroto E a gente se vê numa próxima oportunidade Valeu, fui! E aí E aí